Música Pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai ver este vídeo Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, referente as dicas de educação financeira Continuação do outro que eu tinha falado para vocês Só que esse é referente a dicas de mercado, compras em mercado Como eu ouvi a falar do outro vídeo, eu fiz um curso, um mini curso, uma palestra, participei de um dia Foi um dia inteiro, com o economista e ele aplicou este curso para a gente E eu desenvolvi na minha vida as dicas que eu peguei lá e deu certo, tá bom? Hoje vai ser sobre dicas de mercado, de como você fazer compra, fugir das pegadinhas que o mercado faz Eu numerei algumas coisas aqui, para não alongar muito A primeira coisa que você tem que fazer antes de ir no mercado Você tem que fazer uma lista em casa, faz uma lista do que realmente você precisa, necessita O básico, né? Faz essa lista e leva ela Outra coisa, parece incrível Não ir com fome no mercado Você ir tipo, depois de um bom café ou depois de um belo almoço Porque você com fome no mercado, tudo é gostoso Tudo que você vai ver lá, tudo é uma delícia e você vai querer jogar dentro do carrinho Outra coisa que o mercado faz e você pode observar Os carrinhos hoje é tudo grande, a maioria eles estão só aumentando E é proposital isso aí, para você encher, tá bom? Então, outra coisa também que foi falado e é incrível Procurar não levar crianças Porque ao mercado, aí fica da pessoa, né? Levar ou não levar Mas é um dos estudos deles Que eles fizeram e é verdade O mercado, eles fazem tudo atrativo para a criança Você pode ver que Quando você está chegando ali no caixa Está cheio daqueles docinhos Um monte de coisa docinho E tudo, você pode ver que está tudo no nível Do olho da criança Não está alto para você ver Está bem baixo Por quê? Você está com a criança na mão ali A criança vai passar olhando Está na altura do olho dela E ela vai querer E geralmente é doces ou produtos bem coloridos É proposital isso aí para chamar a atenção Tá bom? Fica a dica Outra coisa também Você entra no mercado Quando você entrar no mercado Você já vai ver Aquelas gândulas, né? Onde tem aqueles produtos logo de primeira Chamativos Aquelas promoções bem grandes Ficar ligeiro naquilo Aquilo, a maioria das vezes Aqueles produtos bem baratinhos Que eles põem ali na frente Para você entrar Por isso que você tem que Ou é muito barato Porque está vencendo Tem que olhar sempre isso aí Ou que É um atrativo Porque Atrás do barato Está aqueles bem caros Que estão tirando O prejuízo Tudo ali No outro produto Entendeu? Então O que Qual fica a dica aí? Não comprar tudo no mesmo mercado Costuma Aqui mesmo onde eu moro Eu tenho Uns 3, 4 mercados Assim grande O que eu faço? Eu estou sempre andando Estou sempre vendo os preços De um, de outro Então Você não compra tudo no mercado Compra O que você viu Que está mais em conta Aqui nesse É Compra O que está mais em conta No outro E por assim vai Não compra tudo no mesmo mercado Porque É O mercado É só uma parte Que está baratinho ali Depois ele vai Ele vai arrancar de você Tá bom? É Outra coisa Procura Aqui onde eu moro Tem os mercados Que Faz promoção Assim Se você é cliente fiel lá Entendeu? E É cadastrado do CPF Ah, você é cliente fiel aqui Então tem produtos Que você vai pagar mais barato Como você Ser cliente lá Entendeu? É Outra coisa Que eu anotei aqui Para mim não esquecer É Procura Os dias de promoção Que nem aqui Tem Geralmente As quarta-feira Dia de terça-feira Tem mercado aqui As quarta-feira É o dia da feirinha Os produtos Legumes Tudo bem Bem mais barato mesmo Dos outros dias Entendeu? Geralmente aqui varia entre Segunda, terça e quarta Onde eu moro Na minha região E aqui também Às vezes Dia de quinta e sexta Tem o feirão da carne Então Esses dias Você vai lá Carne Frango Tá tudo Bem mais em conta Outra coisa Que eu ia falar Para vocês É Quem tem freezer Procura comprar As peças de carne É mais barato Aqui onde eu moro Tem uns mercados aqui Que eles vendem Pacote fechado De contra filé Tudo Meu O preço Bem mais em conta Nessas feirinhas Então compensa você ir lá Nesse dia Comprar a peça Né Dividir certinho Aqui A gente tem esse costume A gente divide Minha esposa divide Tudo bonitinho Brife Carne Frango Esses negócios Tudo na porção Da gente fazer Entendeu Não descongelar tudo Outra dica Que eu vou dar Para vocês É A carne Ou frango Quando é descongelado Ele perde todo Se você vai congelar De novo Ah descongelei Ah não vou fazer mais Ele perde As propriedades Entendeu Vitamina Esses negócios Outra coisa É Fugir É O que eles explicam No curso de educação financeira É Fugir desse negócio De cartão de mercado Comida Não Você não É Divide Ah vou pagar em três vezes Não faça isso Você vai cair Num 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 armadilha terrível Uma bola de neve Comida Ah não sei Não tem jeito né Isso aí não tem jeito Mas Procura Mercado É Comprar no máximo No máximo Estourando Ah não tem jeito Com trinta dias Mas mesmo assim Você vai cair no prejuízo Procura comprar sempre no O dinheirinho que você tem Comprar aquilo de comida Não predatar Entendeu Ah Outra dica ali Uma Incrível Que É Parece Incrível Mas é É verdade Todos os mercados A maioria tem aquela música Bem levezinha né Tranquila Aquela música é proposital também Por que? Aquela música vai te relaxar Vai deixar você de boa E você vai pôr na mão Na No que você não quer Você vai enchendo o carrinho Ó De maior tranquilidade É proposital também Aquelas Aquelas músicas Bom Não comprar tudo no mercado Já falei Ah Outra coisa É Ver as promoções Como eu falei no primeiro Ver as promoções É Na sua região Vai ter vários mercados aí Procura ver as promoções Ah Nem tudo é A compra mensal Outra coisa É Produto de Perecível É Tipo Legumes Os embutidos Que é a linguiça Essas coisas Procure comprar semanalmente Outra Outra Última dica Que eu vou dar pra vocês aqui É procurar fazer compra Se você tiver condição Sempre após a segunda quinzena Depois do dia 15 Por que? Todos os mercados Após o dia 15 Tende o preço a cair Entendeu? Pra chamar o pessoal Que tem menos compra Então procura Se você tiver condição Aí de segurar o retrão E depois do dia 15 Em diante Você ir lá fazer suas compras É melhor Tá bom? Uma pequena dica aqui Que eu Posso ter esquecido Alguma coisinha Mas se não O vídeo fica muito longo Eu não queria Eu não quero fazer meus vídeos Assim Muito longo, né? Então deixo essas pequenas dicas Pra vocês aí Tá bom? Vou fazer um outro vídeo Aí sobre financiamento Vai ser um De 3, 4 minutos também Como você fazer financiamento O que você correr Quanto você vai estar perdendo Né? Essas coisinhas básicas aí Que vai ajudar Né? A gente equilibrar as contas E outra É Esses vídeos aí Que eu senti de fazer Porque eu apliquei na minha vida E deu certo Então eu repassando pra vocês Pra vocês dar valor Cada centavo Que você ganha Cada centavo Faz a conta Quanto você ganha por dia No seu dia Quanto você ganha? Né? E faz a conta É Quanto você vai dar Às vezes num produto Às vezes que não tem necessidade Né? Você vai comprar uma coisa Que não tem necessidade Vai comprar pra mais Então dê valor Dê valor Dinheirinho Que Deus te ajudou a ganhar Tá bom? Fica aí a dica Se gostou do vídeo Eu vou pedir pra você Deixar o joinha E se inscrever no meu canal Aí pra ajudar a gente Crescer Tá bom? Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau